Deus é a fonte das Escrituras, nós vimos isso também, é a teologia, é a doutrina cristã presente na oração. Veja aí o versículo 25 e o versículo 26, Deus é a fonte das Escrituras. Que disseste, e aí vem a frasezinha-chave, Tu, Deus, disseste, Deus disse, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Então nós vemos aqui o processo da inspiração bíblica. Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, falou usando a boca de Davi. Na análise final da coisa, a causa primária das Escrituras é o próprio Deus. O próprio Deus é a causa primária, é o autor primário das Escrituras. Logo, as Escrituras têm autoridade absoluta, porque é Deus falando. E temos que aprender isso. A Bíblia não está aí para ser julgada por nós. Nós não podemos olhar para a Bíblia e falar, eu não acho isso muito certo. Eu acho, ah, chamar Deus de déspota aqui, eu não concordei, não. Ah, esse negócio, eu não estou... A Bíblia não está aí para isso, para ser avaliada por nós, não. Ela está aí para nos avaliar. Nós é que somos lidos por ela e avaliados por ela. Nós não temos o direito de avaliar e dizer se concordamos ou não com o que ela diz. Ela diz, ponto final, é palavra de Deus por boca dos seus servos.